Achevo de ir lá do lugar Walaí talaí ainda o, motu falam pura roni Walaí talaí ainda o, motu falam pura roni Enibaba adoro iyo, ade moca wade Walaí talaí ainda o, Enibaba adoro iyo, ade moca wade Yacin, Yacin, Yacin Wadwé, 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 Wadwé Ainda não posso falar o rural é grande E não tem que mudar o mувam Engatada E não tem que amar Orang, Orang Yassi Milha, milha Não faz você falar assim Aroio, a anima vai me dar oio, a nissensito mori pé Aroio, a anima vai dar oio, a de moca hawa ye A tumba wipe benoni, benoni A anima vai bebe benoni, benoni A longa vai lo chade honi yo, benoni A baga tu lo chade honi yo, benoni A baga tu lo chade honi yo, benoni A longa vai lo chade honi yo, benoni A mamãe lo chade honi yo, benoni A baga tu lo chade honi yo, benoni E não me E não me